Tamo aí, tamo aí, tamo aí, tamo aí, tamo aí, tamo aí, ó, não tem jeito Mas nossa tropa é terrorista, só menor especialista O 5-7 nato quando o bloco cai pra pista Pique de campo, gesto, estilo de vigorista Sua palavra é notamente, pode crer, nós de coquinha Sou teu sonho de consumo, desejo da tos amiga A noite caiu pra pista, boladão e sem cueca Prazer DJ do baile, o 5-7 de pepeca Prazer MC de o 5-7 de pepeca Ai Sarnio, gostou se te o tamanho da minha peça Ai Sarnio, gostou se te o tamanho da minha peça Prazer DJ do baile, o 5-7 de pepeca Prazer MC de o 5-7 de pepeca Ai Sarnio, gostou se te o tamanho da minha peça Ai Sarnio, gostou se te o tamanho da minha peça Aquele jeitinho, haha, não tem jeito Tamaê, 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 ó, não tem jeito Mas nossa tropa é terrorista, só menor especialista O 5-7 nato quando o bloco cai pra pista Pique de campo, gesto, estilo de vigorista Tua palavra natamente, pode crer, norte coquinha Tô teu sonho de consumo, desejo da tos amiga A noite caiu pra pista, boladão e sem cueca Prazer DJ do baile, o 5-7 de pepeca Prazer MC de o 5-7 de pepeca Ai Sarnio, gostou se te o tamanho da minha peça Ai Sarnio, gostou se te o tamanho da minha peça Prazer DJ do baile, o 5-7 de pepeca Prazer MC de o 5-7 de pepeca Ai Sarnio, gostou se te o tamanho da minha peça Ai Sarnio, gostou se te o tamanho da minha peça Aquele jeitinho, haha, não tem jeito Mas traz o, traz o, traz o, traz o, traz o, traz o hipoglás Que hoje o pai te deixa assado Traz o hipoglás que hoje o pai te deixa assado